Tudo bem, amigos do Veículos Velocidade? Estamos aqui em outro estande para uma breve conversa sobre o ValeCard, que é um sistema de crédito e de pagamentos para frotistas. Está conosco a Ana Clara Andrade, que é a analista de marketing da ValeCard, que vai nos explicar como funciona esse sistema. Certo. A ValeCard é uma empresa que já está há 27 anos no mercado e ela entrou no mercado de benefícios, então cartões de alimentação, refeição para colaboradores. E aí ela, depois de alguns anos, começou no mercado de gestão de frotas, com os cartões de abastecimento. Ah, sim. E aí os cartões são interligados no sistema de autogestão, que é o nosso CIAG. E lá ele é todo integrado e o gestor consegue ter no sistema a visibilidade e a possibilidade de acreditar um cartão, da possibilidade para o motorista abastecer onde ele estiver, na nossa rede credenciada nacionalmente. E aí, nessa feira, hoje a gente está até trazendo uma novidade, que é o cartão abastecimento internacional, que é a possibilidade de, de repente, ter muitas transportadoras que utilizam a malha rodoviária internacional. Sim. Eles podem continuar tendo controle desse abastecimento com esse cartão abastecimento internacional. E isso a gente entende que é um grande ganho para as empresas, porque os motoristas, os gestores de frota passaram por um processo muito complexo para conseguir pagar esse combustível abastecido fora, né? Sim. E isso ele geralmente não contava com esses dados dentro do sistema dele. E essa novidade que a gente traz agora facilita bastante a vida. Ele consegue ter a gestão sem fronteiras, que a gente está estimando. Perfeito. E uma outra vantagem, pelo que eu vi, que eu li aqui nas informações de vocês, é que acabou aquele negócio de um motorista ter que levar dinheiro vivo para abastecer. Exatamente, exatamente. Agora ele carrega um cartão e o gestor decide o quanto ele libera e ele só libera os créditos depois de, nos períodos que o gestor quer. Enfim, o gestor tem o controle na palma da mão. Ah, e essa explicação é importante. Não é o motorista que decide o que ele vai gastar. Não, não, não. É o gestor que libera o valor de crédito. Exato, todo o controle. Ele consegue entender onde que a frota abasteça. A gente tem também um sistema de telemetria, né? Que é uma empresa parceira da Valecarte, que é a Blocauto. E também tem mais possibilidades ainda, assim, para o gestor realmente ter tudo o que ele precisar sobre o controle da mão dele. E já está funcionando desde quando esse sistema? Esse sistema a gente trouxe para lançar aqui agora. A gente já vai entrar com alguns clientes, inclusive, que conseguimos aqui na feira. E outros clientes que já estavam na nossa carteira e que demandavam para a gente essa solução, né? A gente já conhecia que isso era uma necessidade de mercado e a gente buscou atuar em cima disso agora, principalmente porque a Valecarte ganha uma nova alçada, que é a alçada do Bank. A gente tem esse sistema que vai permitir agora a gente atuar com esses cartões, bandeirados no Mastercard, para abastecimento internacional. Novidade, o transportador geriu a sua frota, principalmente nesse aspecto de desrespeito, como a Ana Clara falou, que é o pagamento de combustível, principalmente em viagens internacionais. Ou seja, acabou o risco de um motorista ser assaltado, porque levava o dinheiro vivo para fazer o seu abastecimento. Sim. Ana Clara, muito obrigado pela tua gentileza de nos conversar com a gente, tá? Eu que agradeço. Um abraço. Um abraço. Se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, o seu comentário e, principalmente, acessar o sininho, para que você seja informado sempre das novidades que nós postamos no nosso canal no YouTube, aqui, no programa Veículos e Velocidade.